Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a invocação da guilda aqui no NA, na 3.0, ela é um pouco diferente da nossa invocação da guilda aí do BR. Por que que ela é diferente, mano? Porque tem um paranoia diferente lá dentro, tem uns NPCzinhos, os inimigos que você pode enfrentar no mapa, como vocês já podem ver aí, tem três tipos de poderes aqui em cima na tela, é o primeiro poder que é um que aumenta a força do seu time, aqui aumenta o ataque e o ninjutsu da tua formação, o segundo poder que aumenta a vida do seu time, então ele vai aumentar a vida máxima aí da sua formação e o terceiro aumenta a defesa e a resistência também da sua formação. E como que faz para poder pegar esses poderes? Esses poderes a gente adquire atacando esses inimigos aqui que ficam no mapa, mano, você vai ver que tem uma formação de garra aqui, tem formação de lâmina e eu vou fazer meu time aqui rapidão para poder estar mostrando para vocês como que é a luta contra eles. Eu vou botar minha formação aqui de Kurama, né? A gente já fica próximo de enfrentar a Kurama. A vocação, ela toma o mesmo dano que a Kurama, no caso, né? Então, meio que a gente usa a mesma formação para poder bater nela, então vou deixar no esquema ela aqui, mas como eu vou enfrentar os NPC aqui primeiro, eu vou deixar a minha de PVP. Eu vou enfrentar um NPC aqui, se vocês repararem aqui na tela, tem um tempo para a invocação aparecer, assim que ativa o evento, vai ficar esse cronômetrozinho aqui contando uma contagem regressiva para a invocação aparecer, então ela não aparece de imediato. Enquanto isso, você pode derrotar esses inimigos da tela. O pessoal não recomenda muito você atacar eles, por quê, mano? Porque tem hora que você ataca eles e você diminui as chances de ataque à invocação, então você tá aqui com 3 barra 3, então eu tenho três tentativas de ataque contra a invocação e quando você ataca esses NPCs, você perde uma tentativa. Mas eu já cheguei a atacar eles uma vez e eu não perdi, então vamos tentar hoje de novo. Eu acho que você só perde uma tentativa quando você morre, no caso. Então acho que se a gente ganhar do X1 aqui, a gente não perde o nosso negócio. Como é um time de NPC, a força deles é meio que parelha com a nossa. O único problema aqui dessa formação vai ser o Danzo. O Danzo tem 13k de vida, ó. Eita porra, como ele vai moleque. O Danzo tem 13k de vida, ele é o mais forte aqui do time do cara. Então ele é o mais perigoso aí. Mas os outros são bem fraquinhos, você vê que eu meti um foguetão ali, o outro já morreu. Eu vou tacar as bolas de fogo aqui, tentar matar o cabeludinho ali. E é bem fácil ganhar, no comecinho é meio complicado. Aí ganhando desses times, você ganha o buff, tá ligado? Pra poder usar na invocação. Eu quero fazer o teste aqui com vocês agora, pra poder ver se eu vou perder uma tentativa, uma entrada lá na invocação, né? Porque se eu perder, aí vocês já vão ficar ligados, vocês já vão estar ligeiros. Olha que fé da mãe, mano. Eu ia usar o meu Kakashi, mas ele tá com o bagulho de dar muito dano nele, né? Então eu vou deixar ele dar ataque básico ali mesmo, olha lá, ele combou. Ótimo. A gente já mata o mano Danzo, depois, logo em seguida, Kimimara vai ressuscitar, né? Essa desgraça. O meu Azura vai matar ele lá, ressuscitou. Eu vou tacar umas bolinhas de fogo aqui, uns bagulho nesse Danzo, tentar matar ele rápido. Aí a gente já vê se eu vou perder, né? A minha entrada aqui. Que eu sei que eu vou ganhar um buff, velho. Eu vou poder usar um buffzinho ali, pra me dar mais dano na invocação. Ó, já meti um foguetão no Danzo. Acho que ele já vai morrer já. Um ataque básico do meu time mesmo. Olha lá, ganhamos. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui de buff. Olha lá, ó. Olha lá, não perdi uma chance de ataque e invocação. Tá 3 de 3 ainda. Então, eu acho que a gente só perde quando morre na luta. Olha lá, eu posso ativar aqui, ó. Olha lá, ativei o X1 ali. Vamos atacar a outra então, já que eu não perdi um ataque. Eu acho que a gente só perde quando... Quando a gente morre, mano. Porque eu já cheguei a morrer uma vez já, pra eles. Então, acho que foi isso. Deixa eu esperar o Danzo da confusão, que ele tem prioridade na luta. Mas tá certo que ele vai dar uma confusão no Iruka, né, mano? Ele dá na frente dele. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente só perde quando morre. Que tem um time de garra aqui, que é muito absurdo, mano. É muito foda o cara do time da garra. Agora, eu não sei se eu vou perder meu buff, né? Porque eu acabei usando o buff pra enfrentar os maluquinhos. Então, eu não sei se vai se perder. Eu acho que não se perde, não. Eu acho que ele fica até o final aqui do evento. Bom que a gente já testa também. Só pra ganhar um buffzinho, eu acho que não vira. Mas, pelo visto, aqui você não perde uma entrada. A gente vai ver aqui agora. Vocês vão vendo que eu tô enfrentando eles pela segunda vez. Vou deixar a X2 aqui, né, mano? Não sei porque eu tô chupando no X1. A gente quer fazer o bagulho rápido, quer fazer o bagulho ligeiro. Mete o foguetão, mete os bolinhas de fogo ali. Termina com esse dano logo. E vamos ver se vai diminuir os meus ataques à invocação, mano. Olha lá, 3 de 3, ó. Não diminuiu. Eu consigo pegar... Ativar o meu bagulho aqui, ó. Olha lá, X2. Ah, então compensa, mano. Sair batendo nos mano aqui. Vocês estão vendo que eu tô com minhas chances de ataque aqui ainda. Vamos lá, batendo o punho de pedra. A garra eu não vou arriscar não, mano. Porque é muito forte. É uma formação de Shoujuro com a Oi e Mei. Então é muito perigosa. Olha aqui, contra o punho. Ele é o mais fortinho, pelo visto, daqui. Deixa eu pegar essa Kurotsushi, que eu acho que ela vai querer tacar barro em nós, mano. Olha lá, o velhinho tem prioridade. A Myuruca deu uma desviada. Mas eles são mais rápidos, não tem como. Vamos tentar ganhar deles aqui. A gente pega nosso terceiro buff. E a gente vai causar muito dano nessa desgraça, mano. Então compensa, mano. Então se alguém perguntar aí pra você se compensa batendo os NPCzinhos. Nos maluquinhos aqui na hora da invocação da guilda. Diz que compensa, diz que vale a pena. Porque vocês estão vendo aí que você não perde ataque. Você perde ataque se você morre na luta. Então não morra. Não perca a luta contra eles. Porque senão você vai perder um ataque contra a invocação, mano. Vocês estão vendo lá em cima que eu estou com 3 de 3 ainda, ó. Terminamos a luta. Essa é a nossa terceira luta que a gente fez aqui. Contra os NPC. Olha lá, 3 de 3, ó. Parece que o lâmina... Ah, eu acho que cada um dá um buff diferente. No caso, o lâmina dá o bagulho de ataque. Vocês viram que eu ganhei de 2 lâmina. Eu ganhei 2 bagulho de ataque aqui. Eu ganhei do punho. Então eu ganhei negócio de vida. E eu acho que a garra deve dar defesa e resistência. Que são só esses 3 que tem aqui. E você tem 19 minutos para bater na invocação. Não tem pressa aqui porque o pessoal não mata. Então a gente vai lá agora mudar o nosso time, né. Vamos colocar um time aqui de Kurama. Ela não perde os buffs se você muda o time. Então isso é bom também. A gente já chega aqui ativando a Anko. E é legal, né, mano. Eu gostei desse sisteminha novo. Foi bom saber aqui... Em primeira mão com vocês. Que eu não perco uma entrada na cobra. Se eu luto com os NPC. Então vai ficar uma correria aí, então, para a galera aí. Quem vai atacar o NPC primeiro. Porque eles são limitados, né. Não pode atacar diretão. Eles morrem. Vai ficar para alguns só. Os primeiros que forem chegando. Já vão começar lutando com eles. Então é legal, mano. Eu curti. Vamos arrepiar essa invocação aqui, então. Olha, ela dá muito dano. Ela poderia ter me matado muito rápido ali. É porque eu estou usando os buffs de defesa e tal. Então ela está aguentando mais porrada. Vamos apecar ela aqui, então, agora. Eita. Vou tentar dar um ataque aqui antes de morrer. Vamos ver quanto de dano a gente vai causar. Comparado com os mana aqui da guilda. Ainda tem uns caras fortes aqui na guilda. E eu estou com o buff. Eu não sei se eles vão estar com o buff também. Olha, eu dei 1.57, mano. Vocês veem a diferença que foi. Você não perde os buffs. Você pode ir lá atacar de novo. Tem buff aqui ainda no mapa para poder pegar. E você viu que eu ataquei ela uma vez. Olha, ficou o bagulho de 2 de 3. Então, é só quando a gente morre mesmo que a gente perde o buff. Então, não morram. Não percam. Não recuem também. Recuar. Perde a chance de ataque. Então, não é bom recuar. Entrou na cobra aqui. Bate. Entrou no NPC ali. Também bate. Porque se você recua neles. Conta como derrota. E é legal, mano. Eu curti. Vamos fazer terminar, então, essa cobra aqui. Eu vou ver se eu vou deixar rapidão aí, né? Para não ficar chato de vocês ficarem assistindo o vídeo. Então, já vou me despedir aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Da minha explicação aí na invocação da 3.0. É diferente da nossa, né? Na nossa não tem os NPCzinhos no mapa para catar buff. Tá certo que morre bem rápido. Mas eu não sei como que vai ser as outras invocações. Então, quando tiver a invocação nova. Que tiver alguma outra novidade aqui. Pode ter certeza que eu vou trazer para vocês. Então, obrigado por tudo. Obrigado pelos likes. Obrigado pelos inscritos aí. Vocês são foda. E até o próximo vídeo, mano. Aproveitem aí. Os finalmentos aí da cobra. Eu vou atacar lá pela última vez agora. A gente vai ficar em primeirão. A gente tá com o buff. A gente tá com a porra toda. Então, a gente tá bem forte dessa vez aqui. Então, já me despeço de vocês. Abração. E até o próximo vídeo, mano. Valeu. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri